Ah, bem, vamos então ajudar aqui, gato aqui com os inscritos, né? Ah, tem aqui eu, não sei quem é esse, o Niel e o Alastro, então, né, bora lá. Mas antes de começar o vídeo, vou dar uma palavrinha do nosso patrocinador, a Studstar, uma empresa que desenvolve, publica e produz jogos, filmes, animações e músicas, e possui até uma loja física na cidade de Teresópolis, a Doce Biju. Recentemente, eles estão produzindo grandes projetos que serão lançados entre 2023 e 2024. Entre eles, está o After Hors, um jogo de terror que ainda não foi revelado e está em estágio inicial. E eu mesmo estou super ansioso, inclusive eu estou trabalhando nele. Se você quiser saber mais sobre todos esses projetos e tudo mais, entre nas redes sociais da Studstar, que estarão aqui embaixo e nos comentários fixados. Então, bora voltar pro vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. ''Ó'' ''imショpeira disso.'' ''O unreal'' ''quando que eu tava nao bom'' A CIDADE NO BRASIL 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 Passou com meu peito. 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 Morar 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 Ah, tá, foi, 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 foi Um não. Uma outra não. Caralho. Ah, isso é como eu vou vermelho aqui. Ah, eu vou vermelho aqui. . . . O que é isso? O que é isso?